Justino Dinamicopo Muse Sacrificio, sacrifício, sacrifício Chipslime, uma lotadora Temos vozes sufocadas, pros que não ovem Muitos anos de trabalho, mas ninguém ove, ove Tipo, cantamos o vento, olhe esse puto com muito talento Eu se quero um espaço educado, tipo, já estou fazendo esse fracasso O fracasso que nos põe em fracasso Cuidado da chica, da pinta, da couto, em paz em que te deba gamba Pergunta do Vara e Savara, que não está fazendo madeira no game Mesmo a epitambia tentou no game, tenta tocar o apa com que zomba Ah, sentimento bruta, que sufoca a minha alma Vivemos o tripelismo, que procedemos ao mecanismo Somos vítima desse embarazo, sagacidade Caneta, cuspe tinta, não se roube, cuspimos de graça De graça que não tem nenhuma graça, mesmo a Mandela morreu sem graça Então escuta o verdadeiro agente da passiva Muto queira um fantasma, passou pro cangão da chica Rap magnado, escandalizado, sem mercado Esse é o trabalho duro, também é trabalho dos duros Nigga, eu confesso pra esses rapres do momento Provo rap educativo, não, baliento Eu nem se negaro, nem semprero de mistério Nigga, estão a falar de mim, tipo, quem mais quente aqui Respeito Dias, Dunga, Black Mose nesse império Sacrifice é verdade, tipo os mambas é vitória Então aprenda e veja que não somos da mesma faixa Sacrificio, sacrifício, sacr, sacr, sacr Sacrificio, sacr, sacr, sacr Esse é o sacrifício, sacr, 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 sacr Esse é o sacrifício, sacr, sacr, sacr Tentei parar o game, pra deixar de venger Ser artiste moça, não passa de utopismo Se não este é a capital, deve ser o lamebotismo O tempo para, pra ver se a nossa fila anda Então me chame de lenta, fantasia da medicidade Dignidade e rigorosidade Então perceba, quem pa e pa quem pa é o fim de longe Talvez essa cena não saia, tipo sapinho de tudo de mim Tipo aquele menino maluquinho, contato, cabelo lambido, quenino Não passa do humanismo, a gênese do rap Mose 2012 sim, fundamos a Mega Key Conciso e o menino Black Mose, quando eram kids Já fiz de que temos bares da pesada, mas também estamos na merda Mas também nunca se deram de conta, que somos artistas moça A voz da presença, aprenda quanto a diferença Hipop está nas veias, pois aumenta a minha alma Não ando contra mó, flow, cifra do fascista Com o flow do nazista, hoje me chamo de Adolfo Hitler Barbarismo sim, rap que me cai em nós Primeiro passo com o rap foi em 2010 Estragado numa sala, na escolinha do Santo Rimas Curtia a malangatana nos tempos de masaquece Eu sou da velha escola, não sou rap sem fronteira Sem maneira, sem história Pergunta sou Ildaf Sacrificio, sacrifício, sacrifício Sacrificio, sacrifício Sacrificio, sacrifício É seu sacrifício, sacrifício Sacrificio, sacrifício